Olá pessoal, hoje eu vim aqui mostrar para vocês uma coisa triste que aconteceu com a minha samambaia. Ela encheu de coxonilha, mas foi muito, muito rápido. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá vendo? Toda cheia, olha aqui quantos, os pontinhos brancos. Tá toda cheia, até nas folhinhas novas, nos brotinhos que tá saindo já tá dando. O que eu vou fazer? Vou fazer uma solução aqui de detergente de coco com água e vou estar passando nela para estar matando essas coxonilhas. E ainda vou conseguir salvar. Algumas folhas, por exemplo, como essa aqui maior, chegou a ressecar bastante, eu acho que eu vou ter que cortar ela. Vou deixar as folhas mais novas e vou passar essa solução de detergente com água. E eu comprei outra, comprei uma muda dela menor e eu vou estar colocando também ela lá no vaso. Vou levá-la para lá. Mas antes de colocá-la lá, eu vou tratar desse vaso. Eu vou mexer em tudo aqui e vou colocar detergente para matar essas coxonilhas. É que precisar ser cortada, eu vou cortar e as que eu não cortar, eu vou cuidar. Vou ver aqui esse substrato, vou dar uma mexida nele, vou ver o que eu posso fazer. Eu tenho pó de chaxim, vou colocar pó de chaxim. Ali dá para ver que tem formiguinha andando, está vendo? Isso é coxonilha. Formiga na planta é sinônimo de coxonilha. Fiquem atentos aí nas pontas de vocês. Se vocês verem que tem formiga, certamente ela está com coxonilha. Agora aqui, eu estou cortando todos os galhos que estavam ressecados, porque além das coxonilhas, o sol também ajudou a ressecar muito. Então, são folhas que não vão mais se recuperar. Então, eu achei por bem cortá-las fora, para ela não ficar tirando a energia da planta, para ela se recuperar melhor, né? Depois do processo que eu estou fazendo nela. E eu espero que isso não demore muito, porque eu adoro essa samambaia. Essa samambaia cristata. Ela é muito linda. Ela estava com a folha imensa, gente. É uma pena. Foi uma coisa muito rápida. E essas folhas que eu estou arrancando, eu vou queimá-las. Não vou jogar ela em lugar nenhum do meu quintal, para essa coxonilha não se espalhar, né? Vocês queimem, tá, gente? As folhas que estiverem com praga quando vocês pegarem. Aqui, eu já cortei todas as folhinhas. Tirei tudo que precisava ser tirado. Deixei apenas os brotos, a brotação nova e as folhinhas nova. Agora, eu estou colocando um pouco de talfon. Talfon é um pó que você compra na loja de pecuária, né? É um pó para formigas, pulgas. Ela não prejudica a planta, não mata a planta. Já coloquei em outras plantas aqui e deu super certo. Agora, eu vou pegar aqui 500 ml de água. Nesse pote meu tem 400 ml. Eu vou completar com 100 ml de detergente de coco. São 500 ml a solução que eu vou fazer. Aqui é 400 ml de água e 100 ml de detergente de coco. Vou colocar até completar aqui. Vou misturar bem para colocar no borrifador. E assim fica bem diluído. Coloca no borrifador. Eu deveria ter usado aí um funil para não ter desperdiçado. Mas eu esqueci de pegar e no final deu tudo certo. Agora, essa solução, eu vou literalmente lavar todas as folhinhas e galhos que sobraram da minha planta. Vou lavar retirando toda a coxonilha. Porque nesses galhos que ficaram, ainda tem coxonilha. Só que os galhos estão novos, os brotos estão novos. Eu não quis arrancar. E aí, eu estou lavando para matar. Porque o detergente, ele mata a coxonilha. Mas essa solução, ela precisa ser aplicada ao menos duas vezes. Eu vou aplicar novamente depois. Também estou aproveitando para colocar em volta do vaso, no chaxim também. Isso aí é um vaso de fibra de coco. Eu vou colocar nele também, borrifar essa solução. Porque caso haja coxonilha ou ovos, não sei, filhotes dela escondidos, onde eu não esteja vendo, mate essa praga da minha planta. Gente, coxonilha é uma praga. Quando ela se instala, é muito difícil. Às vezes, eu tenho uma samambaia aqui que eu tive que cortar ela todinha e mexer em todo o vaso. Mas graças a Deus, ela está brotando de novo. É a pluma. Depois eu mostro para vocês. Agora eu vou pegar essas novas mudas que eu comprei. Porque eu fiquei com muito medo de perder essa samambaia. E aí, eu fui lá e comprei novas mudas. Vou replantar nesse vaso. Não sei nem se eu estou fazendo certo. Eu acho que talvez eu deveria esperar mais um pouco. Mas eu sou muito ansiosa. Eu vou deixar ela bem pertinho de mim, no lugar que eu possa estar olhando todos os dias. Não vou colocar pendurada, porque ela estava pendurada no alto e eu não consigo ver bem de perto. Vou deixar ela no baixo, onde eu possa estar observando sempre. Onde eu ver uma coxonilha, eu vou lá e faço essa solução para colocar. Vou encher meu vasinho com essas mudinhas. Comprei um saquinho de fibra de chachim. É pó de chachim. Esse aí não é fibra de coco. Eu vou colocar esse pó de chachim em cima dos risomas. Dessas novas mudas que eu coloquei aí nesse vaso, né? Para ela encher, para ela se recuperar e ficar bem. E ter onde se firmar. O pó de chachim é maravilhoso. E elas adoram. Eu sempre gosto de comprar pó de chachim e colocar nos meus vasos de samambaia. Sempre que eu consigo encontrar, porque é muito difícil, eu compro e deixo aqui em casa para quando eu precisar eu ter. E assim sigo fazendo. Colocando em toda ela. Está bem firmezinha. Olha ela aí como é que ficou. Tudo replantadinho. As mudas no lugar. Agora os resumos de baixo vão brotar também em nome de Jesus Cristo. Porque Deus é Pai, não é para padrasto. Ele sabe o carinho que eu tenho com minhas plantas. Os bens que elas me fazem. E o cuidado que eu tenho com elas, né? Isso realmente não foi descuido. Foi uma coisa muito rápida. Eu te confesso que semana passada isso não tinha nela. Isso foi muito rápido mesmo, gente. Por isso que eu falo, fiquem atentos. Sempre observe a planta de vocês. Não simplesmente regue. Olhe as folhas. Porque as coxonilhas estavam na folha embaixo. De cima não dava para ver. Eu sempre estou virando as folhas e olhando. E assim vocês devem fazer na casa de vocês também. Gente, estou terminando por aqui. Espero que tenham gostado. Tá bom? Espero que dê certo. Espero que a minha planta se recupere logo. Estou aqui terminando mostrando para vocês um pouquinho mais as minhas plantas que eu tenho aqui. Olha essa begônia roxa. Avenca. É uma avenca roxa. Gente, de manhã ela fica toda floridinha de amarelo. Tem essa begônia aí. Tem esse cróton. Olha o meu dólar que está lindo também. Quase perdi também, mas agora se recuperou e está lindíssimo. Novamente, graças a Deus. Eu gosto muito de cróton, gente. Eu acho que a coloração do cróton no jardim dá todo um contraste, sabe, com o verde. Mas é uma planta também que você tem que observar muito, porque senão ela dá coxonilha fácil. Todos os dias eu estou olhando, estou observando. Eu gosto muito das minhas plantinhas. Gosto muito de cuidar das minhas plantinhas. E fico muito triste quando uma delas adoece. Essa aqui é a minha árvore da felicidade, a fêmea. Tem o amacho também, né? Porque dizem que temos que ter as duas. A amacho está ali atrás. É maior do que essa aí. Aqui a minha amaranta. Olha, gente, a coloração dessa folhagem. Pelo amor de Deus. Deus é muito perfeito nas coisas que ele faz, né? Cada amaranta mais linda que a outra. As folhagens e as cores da amaranta são espetaculares. Gente, eu fico encantada com a variedade de cores que tem. E é isso, gente. Curtam o vídeo se gostou. Compartilhem. Deixe o seu like. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. E aí